Nesse dia que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, que é trazer como fonte inspiradora a minha mãe, que ainda está viva, e que fez dia 21 de fevereiro, 99 anos de idade, como inspiração, como garra, como força, como coragem, de uma mulher que teve 11 filhos, foi operária e campesina, e nos ensinou e nos inspirou nesse caminho a uma compreensão da importância do cuidado com a vida, do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com todos os processos ao longo do caminho. Quero estender essa inspiração e essa força vital que aprendi na prática do dia a dia, a viver com essa mesma garra, essa aprendizagem, a todas as mulheres que fazem parte da nossa rede IBGE, que praticamente 70% da nossa presença hoje na construção da luta pelo direito à vida são mulheres, e que possamos aprender e romper com as correntes. e só se romper com as correntes quando se caminham, só se sente correntes quando cada vez mais vamos avançando nesse processo. Por isso, nesse dia, quero desejar teimosia, ternura, resistência e transformação, e que possamos transformar esse mundo cada vez mais no olhar e no sentir na mulher.